Chanel Long Bob é a sensação do momento no cortes e estilos agora da nova tendência 2017 e 2018, eu acho que vai longe isso. Realmente é muito estiloso e ele fica muito mais fácil se você usar em uma peruca, né? Do que ficar fazendo babyliss, fazer escova, enfim. Edit Your Pick é o novo modelo da Raquel Welch, a gente lança aqui com exclusividade nas lojas da HD Perucas e é o modelo que eu estou usando. Olha que perfeição, ele tem transparência, então eu posso botar a franja para trás, posso também botar a franjinha para frente porque ela tem um cortezinho mais curtinho, mas eu gosto de usar atrás e fazer um topetinho. Então olha a transparência que perfeita, imperceptível e vou dizer, é difícil alguém perceber que você está usando peruca, né? Ele tem um volume perfeito, eu posso baixar também se eu quiser, posso pentear ela e eu devo pentear com certeza porque é como se fosse o seu cabelo e ela tem esses cachos, os longues, né? Os cachos mais longos e mais abertos, que são muito difíceis de fazer com babyliss. Eu mesma já tentei várias vezes no meu cabelo e ele nunca fica assim. Então eu facilito usando a peruca. Se você tem ou não tem cabelo, a peruca é um acessório indispensável para você ficar sempre bonita e claro, empoderada, né? Porque sair com o cabelo arrumado como esse, não interessa a roupa que você estiver vestindo, você com certeza vai chamar atenção porque você vai estar aparentando, né? Um estilo perfeito, muito mais poderosa, muito mais bonito. Então esse modelo que eu estou usando é um modelo de raiz escura, bem platinado, é uma cor que eu não consigo chegar na minha cor de cabelo e a gente oferece aqui todas essas cores. Aqui alguns modelinhos, um cacho um pouquinho menor e elas são perfeitas em anatomia, em estilo também e na cor. Eu vou convidar a Ana aqui para mostrar um modelo para vocês. A Ana está usando um modelo com uma cor sólida preta, ó, que combina perfeito com ela. Também tem a transparência e aí você pode dividir tanto de um lado como de outro ou prender para trás, pode colocar os óculos. Ela lhe dá essa liberdade. E olha os cachos que perfeito. A Ana penteou ela aqui antes, olha, e ela não perde o cacho. E é uma das grandes vantagens desse cabelo, que é um cabelo similar ao cabelo humano. Olha que linda. O comprimento também é perfeito, muito bonito. Com essa franja estilosa, né? Fica linda. Obrigada, Ana. Editor Peek é um modelo que a gente traz com exclusividade e, como eu falei, é a última tendência, mas esse estilo aqui você vê nas globais, você vê aí na televisão, nos filmes, todas elas usando e parece que acordaram de manhã e estão assim. Não. Eles, claro, tem todas as assessorias de cabeleireiros e tal, nós não. Então, por que não usar uma peruca? Por que não vestir um acessório como esse, assim como a gente troca de colar ou troca de de casaco, enfim, e ficar muito mais bonita? Eu vou mostrar pra vocês como é fácil de trocar. Vou pegar aqui um modelinho, deixa eu pegar essa aqui, que eu gosto dessa cor. Então, eu vou mostrar por dentro pra vocês, ela tem o lace, toda a parte superior e frontal, tem as suíças, então ela fica perfeita e faz o acabamento todo. E olha a facilidade de trocar o estilo desses, é muito fácil e muito confortável. Fácil, né? Mais fácil do que vestir uma roupa, mais rápido até. Eu deixo ela na linha certa, alinho ela com a suíça e aqui ó, tô aqui com meus cabelos maravilhosos, né? Não precisei nem hidratar. Eu posso fazer com esse fio também, posso deixar ele liso, usar uma chapinha, posso fazer um babyliss diferente, se eu quiser criar alguma coisa diferente e eu não fico engessada em um modelo só. Se você tem uma peruca, você pode fazer vários estilos diferentes nele. Posso também prender, fazer um rabinho, fazer um coque, posso ir no cabeleireiro pedir pra ele criar um estilo diferente, se você quer uma festa ou alguma coisa assim. Posso diminuir o volume dele se eu pentear e baixar ela, mas eu não acho que seja o ideal, acho que o ideal é realmente ter o volume que pudera esse estilo. Mas você tem a liberdade de fazer, né? E criar o estilo que você quiser com uma peruca como essa. Nós oferecemos centenas de modelos, aqui estão alguns, né? Como eu mostrei. Mas a gente oferece uma infinidade de opções de cores, modelos, estilos. Tenho certeza que um vai se encaixar perfeitamente com você. Então vem conhecer aqui as nossas lojas, nós estamos aqui na Nilo Peçanha, 730 esquina com a Carlos Gomes. Tem a loja da Padre Chagas, aqui em Porto Alegre também, no bairro Munhos de Vento. E a gente tem a loja em São Paulo da Angélica e a nova loja na Avenida Augusta. Espero por vocês, tenho certeza que vocês vão se apaixonar e nunca mais vão deixar de usar uma peruca, um acessório. Passinho com você!